Oi gente, para tudo e assiste esse vídeo porque hoje eu vou te ensinar um bolo trufado branco e preto que é do outro planeta e eu tenho certeza que você vai amar essa receita e a criançada, moçada, todo mundo vai querer esse bolo ele é super cremoso, delicioso, não fica muito doce, gente é um espetáculo e é bem fácil da gente fazer e agora a gente assiste o vídeo porque olha, você vai ficar assim tão feliz com essa receita que todo mundo vai ficar apaixonado e agora me diz, você gosta das receitas que eu coloco aqui no canal? porque se você gosta, já deixa um joinha, já se inscreve, ativa o sininho e gente, compartilha um montão porque esse bolo tá tão bom que os seus amigos vão amar essa receita e também me segue nas minhas redes sociais, vai lá no meu Instagram que tem muita coisa boa e também tem receitas agora, se você quiser ser meu aluno, é muito simples, vai lá no meu site é isamaramanciocursosonline.com.br e é bem por ali que você faz a sua inscrição vamos aprender? e a gente vai começar aqui fazendo a massa e eu tô colocando aqui nessa vasilha, dois ovos grandes e eu vou bater por um minutinho aqui eu tô usando esse batedor de ar, o fuê, mas você pode fazer na batedeira aqui eu já bati bem os ovos, eu vou colocar aqui uma xícara de açúcar refinado mas pode ser cristal ou demerara e eu vou bater mais um minutinho eu já bati bem e agora eu vou colocar aqui meia xícara de óleo você pode usar óleo ou então manteiga ou margarina na mesma quantidade serve até óleo de coco e se for manteiga ou margarina é em temperatura ambiente é só bater mais um minutinho e aqui eu também já bati bem e olha que textura que tá ficando, tá bem bonito, né? e o próximo ingrediente é meia xícara de chocolate em pó peneirado aqui eu tô usando chocolate em pó 50% cacau tô usando esse daqui, olha, tá vendo? pode ser também o 70% ou então metade da quantidade de cacau vou colocar também 3 quartos de xícara de farinha de trigo tô colocando aqui 3 vezes esse medidorzinho aqui de 1 quarto de xícara e se você não tiver esse medidorzinho aqui de 1 quarto de xícara você pega uma xícara que você tem aí você vai dividir ela em 4 partes 1, 2, 3 e 4 e vai colocar 3 partes dela do ingrediente da receita até aqui e também 3 quartos de xícara de água aqui no lugar da água pode ser leite é que com água fica mais econômico e aqui eu já coloquei uma colher de sopa rasa de fermento em pó agora é só dar uma misturadinha e depois vou bater mais um minutinho simples assim essa receita e ela fica muito gostosa prontinho, eu já bati bem e agora é só a gente colocar na assadeira e a minha assadeira que eu vou usar aqui ela é assim, olha, de fundo falso tá vendo? olha aqui então por causa disso eu vou colocar uma embaixo aqui, tá vendo? depois uma assadeira de pizza embaixo dela mas você pode usar uma assadeira também de fundo fixo e é só colocar a massa aqui e levar pro forno prontinho, e agora eu já vou levar pra assar essa assadeira redonda que eu tô usando aqui na receita ela tem 20 cm por 7 de altura e eu untei com manteiga, né? e com farinha de trigo e olha gente, eu já coloquei aqui no meu forno pré-aquecido a 170 graus e o meu forno aqui, ele é elétrico e eu liguei as duas resistências tanto a de cima quanto a de baixo eu também coloquei pra assar na grade mais embaixo e aí no seu forno convencional é só você ligar no máximo a 180 graus e vai ficar ali no forno, gente, por 45 minutinhos mais ou menos mas o principal é você colocar o palitinho bem no meio ele tem que sair seco e limpo e pra fazer o nosso recheio trufado a gente vai colocar aqui na panela 3 colheres de sopa rasas de amido de milho e também 1 quarto de xícara de leite em pó e se você não tiver esse medidor aqui de 1 quarto de xícara você coloca metade de meia xícara e também uma caixinha de leite condensado e agora aqui é só a gente mexer bem, né? pra esse amido se dissolver e o leite em pó também prontinho os ingredientes já se dissolveram bem e agora aqui eu vou colocar uma caixinha de creme de leite uma xícara de leite e agora pra ficar especial eu vou colocar 300 gramas de chocolate branco eu tô usando barrinhas assim, olha que a gente encontra no supermercado mas você pode comprar da marca que você quiser e agora é só a gente colocar o chocolate aqui dentro da panela, né? e depois a gente já leva pro fogo prontinho e agora eu já vou levar pro fogo e aqui pra cozinhar o nosso recheio eu tô deixando aqui no fogo alto isso porque minha panela aqui é grossa mas se a sua panela for mais fina aí você deixa no médio e assim que a panela esquentar eu também vou cozinhar no fogo médio e agora é mexer o tempo todo até ficar bem lindo esse recheio aqui eu já cozinhei um pouco, né? e eu fiquei mexendo o tempo todo e olha, gente, o chocolate já derreteu já começou a esquentar então agora eu vou deixar no fogo médio e vou mexendo até ficar pronto e fica bem cremoso eu já cozinhei mais um pouco e aqui ficou bem cremoso vou te mostrar como que tá a gente faz assim e o creme se mistura de novo nele mesmo tá vendo como ele alisa? então falta cozinhar mais um pouco eu cozinhei mais uns 5 minutinhos e olha, gente, eu vou te mostrar a textura a gente coloca o recheio em cima dele mesmo e ele não alisa, tá vendo? forma o desenho então tá pronto já vou tirar aqui do fogo e se o seu creme ficar assim que nem o meu, bem lisinho assim, bem sedoso não precisa fazer nada é só deixar esfriando e se o seu creme não ficar assim bem lisinho que nem o meu aí você pode passar ele quente na peneira e agora eu já vou colocar aqui nessa vasilha pra esfriar e olha, gente, que coisa mais linda e agora é só a gente cobrir eu tô usando aqui o papel filme mas se você não quiser usar o papel filme você pode usar o papel alumínio e o mais importante é você encostar bem assim no recheio prontinho e agora eu já vou levar pra gelar e pra começar o nosso recheio de chocolate eu vou colocar aqui na panela duas colheres de sopa rasas de amido de milho a maisena vou colocar também um quarto de xícara de chocolate em pó e aqui tem que ser peneirado e eu vou colocar aqui também uma caixinha de leite condensado e agora aqui a gente dá uma mexidinha, né? pra poder esse chocolate se dissolver bem com esse leite condensado e o amido de milho também e aqui o chocolate em pó que eu usei é esse daqui 50% cacau você também pode usar a marca que você quiser e no recheio branco eu usei leite ninho e agora aqui, gente eu já dissolvi bem o chocolate eu fui apertando e mexendo e aqui é só a gente colocar uma caixinha de creme de leite e também uma xícara e meia de leite e pra ficar bem gostoso eu vou colocar 200 gramas de chocolate meio amargo e aqui eu tô usando esse daqui, olha esses de barra pequena que vende no supermercado você também pode usar o que você quiser e eu já tô colocando o chocolate aqui dentro do recheio, né? e agora é só levar pro fogo e mexer e aqui, gente é só a gente mexer igual eu fiz com o recheio branco é a mesma coisa e o ponto também é o mesmo o creme aqui já cozinhou um pouco, né? e eu vou te mostrar o ponto que ele tá olha, ele ainda lisa, tá vendo? então agora eu vou cozinhar mais um pouco até ele engrossar bem o creme aqui já cozinhou um pouco e agora eu vou te mostrar o ponto que tá a gente coloca ele assim sobre ele mesmo, né? e ele já fica meio liso então falta cozinhar mais um pouquinho eu já mexi aqui mais uns 5 minutinhos e eu vou te mostrar o ponto de novo olha, tá prontinho ele forma o desenho, né? em cima dele mesmo então agora eu já vou desligar e aqui como esse recheio ficou assim com umas pelotinhas é bem pouquinha coisa mas eu vou peneirar olha como é rapidinho é só você peneirar quente prontinho agora é só a gente cobrir, né? e eu já vou levar pra gelar prontinho, agora é só gelar e agora a gente vai gelar os recheios, né? e você pode deixar umas 3 horas na sua geladeira ou então uma hora e meia no seu freezer ou então no seu congelador o bolo já assou e ali no forno eu coloquei o palitinho aqui no meio e ele tem que sair assim, olha seco e quase limpo só que aqui também tá sequinho, tá vendo? e olha gente, a fofura desse bolo é uma massa incrível você vai usar pra tudo e agora eu vou deixar esfriando o nosso bolo já esfriou e agora eu já vou tirar aqui da assadeira e vou cortar ao meio e aqui eu tô usando uma faca de pão, né? dessas de serra e vou cortar aqui ao meio na volta toda e agora eu vou tirar essa massa daqui, né? vou deixar reservado e vou colocar essa daqui na nossa assadeira e aqui na assadeira eu vou colocar um plástico aqui no fundo e também já vou colocar a nossa massa e essa massa, gente, ela fica muito fofinha uma delícia e aqui como a assadeira é baixa eu vou colocar um acetato aqui em volta e se a sua assadeira for alta é só você colocar um plástico por dentro então se você quiser usar acetato aí é você que escolhe e eu vou passar óleo aqui no acetato e aqui eu coloco só um pouquinho de óleo, né? e já vou espalhar com papel aqui é só pra ajudar um pouco a desenformar agora eu já vou colocar em volta do bolo e aqui é só a gente encaixar em volta da massa, né? prontinho eu já coloquei o acetato aqui e agora eu vou regar e aqui nessa vasilha eu vou colocar um quarto de xícara de leite condensado e meia xícara de água aqui a água é filtrada, né? e tá fria em temperatura ambiente é só misturar e aí já pode regar o bolo eu já coloquei a calda nessa bisnaga e eu vou regar a massa com metade da calda prontinho, agora é só rechear e agora que a massa já tá regada a gente vai colocar todo o recheio branco aqui dentro e o recheio já gelou e eu vou te mostrar a textura que ficou olha isso, gente que maravilha de recheio e eu já vou colocar ali na massa e olha que cremosão, gente que beleza, né? aqui eu já coloquei metade do recheio e é só a gente espalhar bem sobre a massa e depois disso a gente põe o restante eu já espalhei e agora eu vou colocar o restante do recheio e é só a gente espalhar gente, esse bolo aqui fica super gostoso super prontinho e agora aqui por cima eu vou colocar o recheio de chocolate e o recheio de chocolate também já gelou e eu vou te mostrar a textura que ficou olha, gente, que maravilha legal, né? e agora eu já vou colocar no bolo e aqui é só a gente colocando aos poucos e aí você vai espalhando, né? uma camada sobre a outra pra não misturar no recheio branco prontinho eu já espalhei e agora eu vou colocar mais um pouco pra terminar de espalhar sobre esse recheio branco prontinho eu já espalhei essa quantidade aqui, né? e agora é só a gente colocar o restante do recheio aqui por cima prontinho olha, gente, que lindo eu já espalhei todo o recheio e aqui por cima eu vou colocar a massa do bolo e a massa, gente eu vou virar ela ao contrário assim, ó tá vendo? com essa parte de dentro pra cima e é só a gente colocar aqui e depois regar simples assim e aí a gente dá uma apertadinha, né? o bolo fica bem prensado e aqui eu já tô regando e esse bolo aqui, gente fica muito gostoso e agora, gente como esse meu acetato é bem mais alto que o bolo eu vou cortar essa diferença eu vou cortar no nível do bolo e agora que eu já cortei, né? eu tô cobrindo aqui com papel filme e já vou levar pra gelar e agora que a gente já recheou todo o bolo a gente vai deixar gelando na geladeira por no mínimo 6 horas ou então a gente vai deixar por 3 horas no freezer ou então no congelador quando o seu bolo ele gela com mais demora ele fica com mais estrutura pra transportar então se você puder aí deixa de um dia pro outro na sua geladeira o bolo já gelou o bolo já gelou e agora é só a gente desenformar e é só a gente colocar no prato que a gente quiser, né? e olha, gente, que lindo que ele ficou e agora é só tirar o acetato viu que cremoso que tá? e agora com uma faca ou com uma espátula você dá uma lisadinha só isso e pra ficar assim liso eu passei a espátula com força e agora eu vou fazer uma ganache pra cobrir e aqui eu vou usar 90 gramas de chocolate meio amargo é só a gente colocar aqui numa vasilha, né? e eu já vou derreter bem você pode derreter no banho-maria ou então no micro-ondas e pra você derreter o chocolate você pode usar banho-maria ou então no micro-ondas se você for usar o banho-maria você esquenta uma água numa panela desliga o fogo coloca essa vasilha ali dentro e vai mexendo até o chocolate derreter bem ou então você vai colocando no micro-ondas de 30 em 30 segundos e a cada vez você mexe, né? até o seu chocolate ficar bem derretido o chocolate já derreteu olha como ele tá e aqui a gente vai colocar meia caixinha de creme de leite só meia caixinha e agora, gente, é só a gente dar uma misturadinha, né? que fica uma cobertura deliciosa e se você estiver mexendo e não se misturar muito bem é porque falta derreter um pouquinho mais o chocolate prontinho agora é só jogar sobre o bolo e quem é que resiste a um bolo desse, né, gente? agora eu vou espalhar ele só aqui por cima e agora aqui por cima ele já tá super gostoso e lindo, né? mas você pode colocar granulado então, bastante gostosuras e aqui, só pra você dar uma olhadinha olha, você pode comprar a gostosura que você quiser chocolate, doces prontinho, gente agora é só se deliciar pode pegar todos os doces e agora eu já vou partir um pedaço, né, gente? que eu não resisto e aí, gente? quer um pedaço? e aí, quer ver por dentro? e olha isso, gente quanta gostosura aceita? e eu quero saber você vai querer comer? e olha isso, gente que maravilha e aí, aceita? essa gostosura? pode pegar gente, que loucura que tá esse bolo meu Deus e aí? aceita mais um pedaço? e olha, gente o pedacinho que eu peguei o que você achou? gostou? tava bom o pedaço que eu te dei? tava, não tava? cremoso delicioso gente esse recheio aqui desmancha na boca de tão bom que tá e esse bolo é bem aquele bolo que vocês precisam fazer é urgente o mais importante é fazer porque afinal, né quem é que não ama uma receita dessas e ainda mais feita por você faz, gente porque tá espetaculoso e já merece bilhões de beijos divino demais gente tô sem palavras de tão bom que ele tá muito bom e você acredita que ele não fica muito doce na boca? é isso mesmo esse recheio aqui de chocolate branco ele não é super doce e o chocolate escuro aqui dá todo equilíbrio nessa receita agora a maciez dessa massa bem molhadinha bem, bem é, olha gente pra acabar, né então agora eu vou comer é de novo de novo porque eu não resisto gente eu tô tão feliz com essa receita que eu não tô me cabendo mas se você não tiver os ingredientes dessa receita hoje aí na sua casa escolhe outra gostosura aqui do canal e faz porque todo mundo vai ficar é muito feliz impressionante de tão bom e olha gente esse bolo aqui te dá mil e uma ideias né você pode uma hora fazer só o recheio branco e montar um tipo de bolo um outro dia você faz só o recheio preto e monta outra gostosura você pode usar também pra fazer pavês bolos no pote olha gente aqui tá um super coringa pra você usar o ano todo né e se não quiser colocar um monte de gostosuras em cima gente joga um granulado ou deixa só a ganache porque ele é tão especial que eu tenho certeza que vai ser só sucesso faz aí porque olha bolo assim é tudo de bom tá um super coringa tá um super coringa